E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a colocar efeitos de voz nos seus vídeos do Tik Tok. Muitas pessoas não sabem como fazer isso, acabam me perguntando bastante aí nos comentários e eu fiz esse vídeo aqui pra ajudar vocês, tá bom? Vamos lá aqui, vamos abrir o Tik Tok e mostrar como que a gente faz, né? Deixa eu abrir aqui a câmera já pra sair do vídeo. Prontinho, estamos aqui com o que a gente vai colocar os efeitos de vozes aqui. Por exemplo, vamos gravar um vídeo super rápido aqui, só pra gente fazer esse teste e mostrar pra vocês. Vamos lá. Tá aqui o teste, deixa eu aumentar um pouco o som, ó. Vocês estão me ouvindo? Eu só vou abaixar um pouquinho pra não ficar meio estranho. Vou colocar assim, tá ótimo. Efeitos de voz. Temos diversos efeitos aqui. É só clicar lá em efeitos de voz e aqui vocês conseguem colocar efeito esquilo. Por exemplo, vamos lá. E vamos lá fazer um teste e aí. Pronto. Baritona. E vamos lá fazer um teste e aí. Pronto. E vamos lá fazer um teste e aí. Megafone. Pronto. E vamos lá fazer um teste e aí. Drenagem. Tem muita. Tem esse vibrato aqui que o pessoal utiliza demais, ó. Pronto. E vamos lá fazer um teste e aí. Esse aí o pessoal usa demais. E vamos lá fazer um teste e aí. Agora vai da criatividade de vocês, né. Pronto. E vamos lá fazer um teste e aí. Esse aí também o pessoal utiliza demais. Então deixa eu sair daqui pra não mais atrapalhar o vídeo, senão fica a minha voz lá no fundo. Mas é simples assim, pessoal. Vocês gravem o vídeo, entrem lá em efeito de voz e vocês têm diversos efeitos que vocês podem utilizar aí nas vozes de vocês. É só utilizar agora a criatividade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se fica alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo vocês. E se não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma dica aí de TikTok, tá bom? Um abraço pra todo mundo, valeu e fui!